Olá pessoal, bom dia! Aqui eu sou a Solange do De Manhã Bem Cedo, o canal do YouTube que mais tem resultado em termos de emagrecimento, perda de peso e eliminação dessa região aqui, da gordura dessa região, né? Então todo mundo está tendo resultado e está ficando assim muito feliz. Está vindo muita gente para o canal. A toa não é, né gente? Hoje nós vamos fazer o útil agradável. Eu vou dar para vocês abdominal em pé e exercícios poderosos para levantar o bumbum. Essa musculatura que é grande, mas que se não for estimulada, ela cai, né? Ela cai quando ela está flácida, quando você não fez nenhum esforço com o bumbum, com a musculatura do grande glúteo, glúteo médio e assim por diante. Então vamos aos exercícios, vocês vão adorar. E ó, quem não quer ficar em chuta, gente? Aí me perguntam, ah, mas você tem cintura, você tem a barriga chapada. Mas é um trabalho todo direcionado para isso, que eu vou entregar para você agora. Vamos lá. Muito bem, o primeiro exercício vai ser o aquecimento. E sabe o que vai ser de aquecimento? Nós vamos aproveitar abdominal em pé. Olha só, você vai fazer aqui, aqui e aqui. Você vai trabalhar retos, mais um pouco, contraindo e oblíquo. Tá? Desse lado, um minuto. Depois a gente faz bumbum e um minuto para o outro lado. Nós estamos fazendo os dois. Abdominal em pé e levanta bumbum. Bumbum na nuca, vambora! Vamos lá? Começou! Salta o ar! Você vai subir o que você conseguir. Quanto mais intenso, maior a contração, o esforço e melhora o resultado. O que você acha disso? Hã? Olha lá. Aqui. Reto, reto, oblíquo. Reto, reto, oblíquo. Vamos lá? Aqui. Um, dois. Aqui. Um. Aí é! Comigo! Vamos lá! Simbora! Suba o que você conseguir. O que você conseguir, idem. Vai esquentar. Deu. Respira dez segundos. Muito bem! Nós vamos fazer o outro lado. Mas antes, olha só. Apoiou aqui. Você vai fazer abdômen e bumbum junto, tá? Olha aqui, ó. Sobe. 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 Quando você subir esse joelho, puxa o abdômen pra dentro. Coloca. Sobe bumbum. Tá? Puxa o abdômen pra dentro. Coloca. Aliás, sobe perna. Trabalha bumbum e posterior. Contrai. Volta. Sobe perna. Um minuto. Vamos lá? Atenção. Começou. Tira o joelho do chão. Coloca. Sobe. Volta. Um minuto. Se você achar que tá muito duro o chão, coloca uma almofada no joelho. Isso. Solta o ar. Sobe. Solta o ar. Sobe. Comigo. Vai. Sobe. Isso. Aê. Vamos lá, gente. Sobe. Sobe. Aê. Tá no fim. Dá pra fazer. Deu. Respira. Dez segundos e sobe. Muito bem. Agora, um minuto com a outra perna abdominal em pé. Beleza? Vamos perder? Vamos chapar o abdômen? Ah, participe também do aulão que tem o desafio dos abdominais no final da live, às 18 horas. Conto com você. Um. Dois. Um. Lembrou? Vamos embora. Comigo. Começou. Puxa. Puxa. Aê. Traz bem o joelho. Contrai. Contrai. Isso. Puxa. Um. Dois. Puxa. Um. Dois. Aê. Um. Dois. Puxa. Um. Dois. Aê. Vamos lá, gente. Inspira. Salta. Inspira. Salta. Trabalha tudo, viu, gente? Não tem abdômen que resista. E não tem bumbum que não levante. Vocês vão ver. É só fazer a movimentação junto comigo e pronto. Respira 10 segundos. Muito bem. A outra perna. Você tá aqui, ó. Sobe. Sobe. Contraindo o abdômen. Tá? Ó. Aqui. Isso. Sobe. Contrai o abdômen. Sobe. Contrai. Tá? Vamos lá? Começou. Um minuto. Sobe. Trabalha glúteo posterior da perna. Sobe. Trabalha o abdômen. Contrai. Contrai. Um minuto. Isso. Vamos nessa, gente. Vai. Contrai. Vai. Vai. Aê. Contrai. 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 Sobe. Bumbum. Vai. Sobe. Vai. Sobe. Não se esqueça do treino pra emagrecer. Acho os 8 horas. Ao vivo. Junto com o desafio. Dos abdominais. Cada dia, eu aumento 5. Respira. 10 segundos. Vamos continuar. 1, 2, 3. Sai, gordurinha. Achata a barriguinha. Sai, pochete. Vai embora, que isso não te pertence. Não? Vamos lá. Começou. 1, 2. Inspira. Comigo, gente. Vambora? Vai. Reto. Reto. Oblico. Aê. 1 minuto. Vamos lá. Trabalha bem. Faça esse treino pra tu ver. Não olha, não. Experimenta. Ah, dessa água não bebo? Bebe pra tu ver. Como é que você vai ficar? A tua cintura não para de afinar. Pode fazer. Vai. 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 Respira. 10 segundos. 10 segundos. Oiê. O próximo. Aqui e aqui. Olha só. Você apoia e estica essa perna. Aí, você estica essa. Sobe. Volta. Dobra a mesma. Sobe. Volta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? 1 minuto comigo. Vamos lá. Começou. Sobe. Volta. Coloca. Sobe glúteo. Volta. Sobe perna. Vai. Posterior da perna. Aqui uma prancha abdominal. E aqui glúteo. Isso. Isso. Intenso, viu, gente? Intenso. Para abdômen, perna e bumbum. 1 minuto. Uh! Bumbum. Perna, bumbum. Bumbum. Deu. Respira. 10 segundos e fica em pé. Vamos lá. Outra perna. Peça que eu esqueci. Esqueci não. Abdominal e um pé. Vamos. 1, 2, 3. Ah! Vambora. Já! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora. Contrai. Contrai. E puxa na oblíquo. Oblíquo abdominal trabalhando. E vai. Isso. Gostaram, gente? Desse novo exercício? Abdominal em pé. Mais bumbum. Da hora, né? Ah! Pega tudo, né? Vamos lá. 1, 2. 1, 2. E casa você pode ficar em forma. Você pode ver as fotos de quem já está me acompanhando há algum tempo. E sentir a diferença. Vá lá no meu Instagram. Arroba. De manhã bem cedo. E confira. Faça questão que você veja. É de verdade, viu? Respira 10 segundos. Muito bem. A outra perna. Vem comigo. Vem comigo. Aqui, lembra? 1, 2. Aqui, você trabalha bastante bumbum e posterior. Aqui, você faz a prancha. Trabalha abdominal bastante. Corta os braços. E volta a trabalhar o glúteo. Legal, né? Vambora. Começou. 1, 2. Apoia. Contra o abdômen. Fica reta. Isso. Contra o abdômen. Pranchou. Contra o abdômen. Pranchou. Esse exercício é novidade, viu, gente? Por enquanto, ninguém deu. Vamos lá. Logo, logo vai ter um monte por aí. 1 minuto. 1 minuto. Deu? Respira. 10 segundos. Muito bem. Nosso abdominal em pé de cada dia. Vamos lá. Começou. Vamos lá. Força. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aê. 1, 2, 3. Olha só. Fiquei estudando esses movimentos essa semana. E eu acho que eu consegui o super abdominal em pé. Olha só. Né? Vocês ainda vão ver muito por aí, viu? Esse exercício. Acabei de fazer. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouco. Deu. Respira 10 segundos. Muito bem. Agora uma prancha para a gente finalizar os abdominais embaixo com chave de ouro e você ter a certeza que você trabalhou a sua musculatura do abdômen e glúteo também. Vem comigo. Se você não consegue fazer a prancha aqui e ficar você faz assim, ó. 1, 2, 3. Voltou. 1, 2, 3. Voltou. 1 minuto comigo. Eu vou fazer direto. Quem consegue faça direto. Com o abdômen bem contraído. Nada de soltar a barriga para baixo nem empinar o bumbum para cima. Você vai ficar aqui, ó. Numa oblíqua com o abdômen super contraído. Tá? Atenção. Uh! Pegue fôlego. Começou. Já sabe. Se você não aguentar ficar 1 minuto faça aquela paradinha. Tá? Se não, fica aí. Contra abdômen. Você pode repetir esse treino mais uma ou duas vezes. De acordo com a sua condição física. Dependendo de como você está. Contra abdômen. Não pode fazer solto nem soltar. Essa prancha é toda na contração abdominal de pernas. Tá? Reta. Com o abdômen para dentro. Isso. Corpo reto. Abdômen para dentro. Fica aí. 1 minuto. Corpo reto. Abdômen para dentro. Inspira. Vai cansar. Seu corpo vai ficar bambu. Vai tremer. Faz parte. É normal. Deu. Respira. 10 segundos. Por que? 10 segundos. Porque se você respirar 10 segundos você só troca o ar. você não perde o aeróbio. Você entrou no aeróbio. Você não perde o aeróbio. Você continua com o batimento cardíaco acelerado e entrando no aeróbio. Que é onde você emagrece. Onde o seu corpo vai buscar aquelas reservas de gordura. Aquelas células que estão armazenadas no seu organismo. Tá bom? Ah, deixa meu like aqui embaixo, hein? Mas vamos terminar o exercício. Falta essa perna. Vamos lá? Um minuto. Começou. Um. Vai. Vai. Comigo. Esse é o último movimento. Sem impacto. Sem coisas que você não consiga fazer, né? Tudo com esforço grande, mas com movimentos possíveis. Certo? Aí você só precisa se esforçar um pouco. Porque atividade física mexe com o corpo. É estímulo muscular. Né? Vamos lá. Vamos lá. Aê. Aê. Deu. Respira. Enche o seu corpo de ar. E solta. Deixa o pulmão, abre o peito. Isso. Olha que sensação boa. Sensação de dever cumprido. Né? E ainda tem um aulão. Até lá você já reuniu forças pra aguentar o tranco e fazer ao vivo comigo. Solta o ar. Relaxa. Respira. Isso. Compartilhe muito esse vídeo. As pessoas que estão precisando vão poder aproveitar. E você vai fazer parte disso. Né? Exercício em casa é tudo de bom. Aqui no De Manhã Bem Cedo com vocês. Dê meu joinha e compartilhe muito. Beijo grande no seu coração. Tchau. 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 Tchau.